O casal foi preso nessa mansão em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, avaliada em mais de um milhão de reais. No imóvel, a polícia apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos. A Laor da Cunha Filho e Maiara Soares Pissamone são suspeitos de vender falsas vagas em cursos de medicina em universidades públicas do Brasil. Eles se apresentavam como donos da empresa Brasil Med, que oferecia esse serviço desde 2016. A abordagem era feita em grupos de estudantes de medicina que fazem faculdade fora do país e tentavam transferência para cá. O casal dizia que seriam vagas remanescentes do curso de graduação mais concorrido no Brasil. Cada vaga custava de 30 a 100 mil reais. A faculdade que ela deve ter escolhido foi a UFMG em Minas. Lá o valor é mais barato e eles estavam aceitando 10, 5 mil de entrada. Mas em outros lugares eu não consigo isso, entendeu? Você não precisa pagar tudo à vista antes, não. Você pode pagar metade antes, metade depois, só que sai com preço de 50 mil. Um comparsa fingia ser funcionário da universidade para pressionar pelo pagamento. Nós já estamos com a senha dela do INEP, entendeu? E do MEC. Conclusão, eu preciso desse valor o mais rápido possível, entendeu? Porque a direção está me cobrando isso. Menos não tem como, é 35 mil. O advogado de uma das vítimas conta que depois que o pagamento era feito, os golpistas desapareciam e ameaçavam quem dizia que iria denunciar. Eles intimidavam as vítimas para elas poderem não ir na delegacia, prestar essa ocorrência, noticiar esse crime praticado, tendo em vista que eles intimidavam para que elas não fizessem isso, falando que elas teriam incorrido em crimes. Com o dinheiro dos golpes, o casal ostentava uma vida luxuosa. A polícia já identificou 19 vítimas em Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por decisão da Justiça, os dois tiveram cerca de 1 milhão e 100 mil reais bloqueados. Apenas um veículo apreendido está avaliado em 400 mil reais. Tudo adquirido com o dinheiro das supostas vagas, que nunca existiram. No Brasil, vagas em universidades só se dão por meio de exames públicos, os vestibulares ou exames similares.